Nesse carnaval, abuse da alegria e entre no bloco da cidadania. Esse é o tema da ação realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. O objetivo da mobilização é identificar situações de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, vendas de bebidas alcoólicas para menores, preconceito e discriminação. Durante todo o carnaval, nos três turnos, então estaremos nas ruas observando e atentos a qualquer tipo de violação a crianças e adolescentes no nosso município. As equipes vão distribuir panfletos educativos e fazer abordagens aos foliões. Durante o curso, 40 agentes de proteção social estiveram na avenida. A boa notícia é que não foram identificados adolescentes ou crianças em situações de risco. Já para os quatro dias da folia, 22 agentes estarão de olho nos menores. Para esse trabalho, as equipes vão contar com o reforço de outras entidades. Nós trabalhamos articulados com o Conselho Tutelar. Todos os conselhos tutelares do município têm articulação com o Centro Pop. Então, todas as providências em relação a criança e adolescente, além da questão da abordagem, da identificação, é articulada também com o Conselho Tutelar. E a sociedade também pode ajudar fazendo denúncias anônimas, caso presencie alguma violação dos direitos da criança e do adolescente. E você também pode fazer denúncias pelo Disque Cidadania. O número é o 0800-086-2400, repetindo, 0800-086-2400. E a ligação é gratuita.